Há mais de 30 anos, provendo soluções integradas que tornam a análise e subscrição de riscos associados à saúde mais inteligentes, a SampleMed marcou presença no CQCS em Surtec & Innovation 2022, maior evento de inovação em seguros da América Latina, que aconteceu em São Paulo nos dias 25 e 26 de outubro. A companhia recebeu os congressistas em seu stand para apresentar suas soluções em inovação para o mercado de seguros. E esse ano em especial, nós trouxemos aqui a nossa nova plataforma, a SampleMed 360, que é uma plataforma end-to-end, que trabalha toda em cloud de subscrição de riscos. Então nós fazemos desde modelos preditivos, até uma subscrição automatizada via questionários dinâmicos, até um processo de tele ou vídeo subscrição e exame médico. Então tudo isso para facilitar a jornada do cliente, agilizar o processo de emissão e de aceitação de uma pólice e principalmente democratizar mais o seguro de vida. A gente tem uma empresa muito focada nessa área de inovação e tecnologia. A gente faz subscrição médica para seguro de vida, usando algoritmos de inteligência artificial, machine learning e uma plataforma completa para o processo de subscrição. usando desde modelos preditivos até exames médicos em uma plataforma única. E é muito legal a gente ver essa revolução tecnológica no mercado, ver várias empresas, insurtech, seguradoras e todo mundo antenado procurando novas soluções. E a SampleMed, ela contribui bastante para o mercado de seguro de vida. A gente está aqui com uma palestra que a gente lançou um novo produto, que é uma plataforma unificada de subscrição, que vai ajudar todas as seguradoras. Então acredito que vai ser benéfico para todo o mercado.